Neymar em maus lençóis, a mãe de 55 anos, senhora Nadine Santos, mãe do Neymar Júnior, o famoso do futebol, firmou o seu relacionamento com o ex-afazenda Tiago Ramos de 25 anos para namorar com ele. O Neymar volta a ter um padrasto 5 anos mais novo que ele. Comente o que você faria na situação do Neymar. Subscreva. Valeu, cara.